Vamos embora? Está estartado então. Vamos lá. Iniciamos a nossa pré-temporada no dia 7 de dezembro de 2022, está completando praticamente 30 dias de trabalho. Na verdade, isso é um sonho para qualquer comissão técnica, ter todo esse tempo de preparação para início de uma temporada tão complexa como será em 2023. A avaliação é muito satisfatória. Conseguimos ajustar todos os treinamentos, conseguimos realizar tudo o que a comissão técnica pretendia. Foi fundamental para que a gente pudesse se preparar bem para essa temporada, já que praticamente a partir de agora a gente não tem mais tempo mesmo, semanas abertas, para poder nos prepararmos para os jogos. Pois é, material enviado aí pelo Esporte Clube do Recife. O material está bem massa. Ontem, inclusive, ontem não, foi essa semana. Se não foi ontem, me perdoe aí. Enfim, o Esporte apresentou para os jogadores o que se chama de mídia training, treinamento de mídia para os jogadores. Como se comportar, o que responder, como responder, atenção, inclusive com eles, para que eles possam, no caso, a ASCOM, assessoria de comunicação do esporte, fazer um trabalho interessante. Lembrando, aí você, porra, não é funcionário do clube? Porra, que fresco. É não. É não. Eu sou prova cabal. Já vi dentro do Esporte jogador sendo bajulador para dar entrevista para a gente. Que é isso, minha gente? Que é isso? Pelo amor de Deus. Eu quase que saio da sala. Disse que é não. Pode ficar aí. Não tem essa não, velho. Respeito, respeito. Porque, porra, o cara está ganhando para... E na época que tinha ganhado, está em dia, viu? Está ganhando direito. Está em dia. Está lá. E o assessor de comunicação, vamos lá, sei o que, sei o que. E eu só olho. Mas, rapaz, eu não sei quem é mais safado. Se sou eu quem está pedindo para o cara vir ou se é o próprio jogador que não quer vir para cá. Pelo amor de Deus, né? Mas brincadeira. A parte de falando sério, acontece, aconteceu e a gente está observando isso para vocês. Galera, como o próprio técnico do esporte falou, a partida de hoje dá início a uma nova temporada. Vamos, aspas, na temporada. Literalmente, a temporada de 2023. E acho importantíssimo frisar isso aqui para vocês, que o técnico Enderson Moreira colocou aí com muita propriedade. A partir de agora, não tem mais tempo de treinar. Agora, a partir de agora, é ver, colocar, corrigir e ver o que é que tem lá. O time está pronto? Aí é onde eu queria chegar. Claro que não. Não quer dizer aqui agora, quando eu entrei, não. A pré-temporada e está tudo ok. Aqui, não. Qualquer outro lugar sensacionalista, tudo bem. 40 dias para apresentar isso. Não, não. Não vou exigir aqui. Acredito que a nossa equipe, o Pratico Esporte, também não vai exigir isso. Porque uma coisa é treinar, outra coisa é jogar. E o Enderson está colocando isso e não é desculpa nem nada. Porque, afinal de contas, a gente vai jogar um campeonato pernambucano. Por sinal, eu colocando o que tem que se colocar. Esporte é o principal, é o principal elenco desse campeonato pernambucano. Outro vai dizer que é o Santa. Outro vai dizer que é o Náutico que está melhor. Pelas contratações que vieram. Esporte, disparado. É Maguari, é Ibis, é... Não. É o esporte. O esporte tem obrigação de ganhar. A obrigação que eu digo não é com sentido de peso, não. Porque o campeonato pernambucano nem peso é para um... Não deveria e não deve ser um peso para a equipe pernambucana, no caso que a gente está falando em tela aqui, é o Esporte Clube do Recife. Então, vamos ver o que vai dar. Vamos caminhar direitinho. Vamos lembrar. Vamos lembrar da gurizada, né? Da turma que vem também ainda da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Ou como queira, sub-20. E vamos lembrar também que tem os guris daqui. Tem o Paulinho que está aí. Não foi para a Copa de São Paulo. Então, tem também os novatos. Tem a turma que está aí. Que chegou e, inclusive, já teve alguns bids ontem. Bem massa. Desses seis aí, eu acredito que uma boa parte deve jogar. Quais, Alessandro? Não sei. Tem uma expectativa de jogadores aqui. Vamos aguardar. A gente não está acompanhando o treino. Inclusive, o presidente disse que eu cobrasse. Então, vou cobrar, não só no ar, mas como também pessoalmente e diretamente nas nossas linhas de comunicação, porque é interessante, sim, que nós estejamos lá enquanto imprensa, enquanto pessoas que têm o poder de transmitir para o torcedor, não só em palavras, mas também em imagem, em vídeo, com responsabilidade. Lembrando a vocês que a gente já transmitiu vários treinos e tem algumas situações aqui que não adianta. Agora, quando tiver treino, tiver tudo combinadinho, direitinho, a gente vai ter treino que vai transmitir algumas partes, outras não, outras você vai ver o sol, vai ver a lua, vai ver alguma coisa que não a bola parada, um escanteio, coisa que o valha. Ou o técnico falando alguma coisa, a gente fecha o microfone ou começa a falar bem alto, como eu estou falando aqui agora, entendeu? Para não atrapalhar, para não dar carta para manga. E é verdade, jogadas ensaiadas, coisas que o valha, o esporte, nas vezes que autorizou, a gente botou a câmera para a gente e não para os jogadores. A gente está assistindo as jogadas ensaiadas, assistindo tudo, mas vindo a câmera para cá. Então, aqui, na Eu Pratico Esporte, você pode ter certeza que a responsabilidade com o clube é grande. Aqui não tem sensacionalismo, nem a gente... Ah, claro, a gente quer clique, a gente quer visão, visualizações, a gente quer like, quer tudo. Mas antes da gente, existe o esporte do Recife e o canal só existe por causa do esporte. O esporte se dando bem, a gente está bem. Então, tem essa parceria, sempre teve, diga-se passagem, os técnicos passados, que eu cheguei a conversar, inclusive, com eles, transmitindo a responsabilidade da gente, também com diretores, enfim, com gestões passadas. E vamos ver. Estou falando isso porque começa... Hoje, literalmente, inicia-se uma nova temporada e eu acredito no presente Yuri Romão de que a gente estará lá transmitindo alguns treinos, parte de treino, as coletivas, né? Como sempre lá, a minha rotina, graças a Deus, e se Deus quiser, vai voltar para ser lá, direto da Ilha do Retiro, tá bom? Vamos apresentar aqui, então, a tabela do Campeonato Pernambucano. Nunca mais eu tinha mostrado uma tabelinha aqui, né? Aproveitar o Globosport.com, colocar então para vocês. Bora na tela, direto. Lembrando para vocês que, apesar de ser a estreia do esporte, o Campeonato Pernambucano já começou e não é o primeiro... É o primeiro jogo do esporte, mas não é, né? No caso aí, a primeira partida do Campeonato. Não é. É e não é, né? Porque o esporte já deveria ter enfrentado o Ibsen. Primeiro colocado aí na tabela de classificação do Campeonato Pernambucano. Vocês estão vendo aí o Salgueiro com três pontos. Afogados vem em segundo com um. Belo Jardim com um ponto também. Caruaru City na quarta colocação, atrás do Belo Jardim, né? Que vem na terceira. Na quinta colocação, o Porto de Caruaru com um ponto. Aí, seguido aí, o resto, né? Ou perdeu, ou coisa que o valha, ou empatou. Enfim, empatou não, que está todo mundo com zero aqui para baixo, né? Vamos lá, Alessandro. Se é a bestalha, não. Petrolina Retro Santa Cruz, Esporte Ibsen, Náutico Central e Maguari. Que na minha época de torcedor, menino, criança lá na Ilha do Retiro, Maguari era simplesmente o nome de picolé. Maguari, que bom. Maguari, quem não lembra? Você aí, que é da minha... Na faixa dos seus quarentinhas, para cima, você já lembra que era Maguari. E ainda hoje, eu peço, quando eu estou lá, eu peço Maguari. E o cara olha, safado sou eu? Não, safado é ele também que está obedecendo o nome Maguari. Mas o Maguari não sai da gente. O Maguari acabou lá o nome, mas não sai de dentro da gente.